E aí pessoal aqui é o seu amigo Luiz do canal Filhão X, estou aqui no bairro da Imbiribeira em Recife, bairro onde eu morei há muitos anos atrás, nos anos 80, estou aqui no finalzinho da mascarinha de Moraes, o comecinho da mascarinha de Moraes, filmando no dia 7 de setembro, cheguei aqui e já tinha passado o desfile, cheguei tarde, mas só mostrar um pouquinho aqui do que é o bairro da Imbiribeira, pelo menos aqui nessa parte da mascarinha de Moraes, são muitos galpões, muitas empresas distribuidoras, é uma área mais comercial, o bairro da Imbiribeira não é só isso aqui, mas essa avenida principal aqui, nós temos aí essa, essa, essa parte aqui bem comercial né, olha lá, esse lado aqui é indo para o aeroporto, Tiraldão e tal, e aqui já é o finalzinho, indo ali para a ponte, Largo da Passe, vou regular aqui um pouquinho, isso, olha aí as empresas, conseguindo, bom continuando aqui pessoal, aqui ó, Imbiribeira, final da mascarinha de Moraes, aqui eu estou ficando meio, voltando aqui a ponte, que imita o estilo antigo né, mas essa ponte não é antiga igual aquela lá, 16 de Março, a ponte velha, perto da Casa da Cultura, como eu já falei, vamos aqui ó, os carros que estão entrando ali, a direita, chega ali, o ministro da Dantas Barreto, bairro de São José, vai para o Casa de Santa Rita também, aqui gente ó, aquele prédio bonito ali, o Rio Mar, Rio Mar, é um shopping, tem aproximadamente uns 5 anos aqui em Recife, eu fui pela primeira vez, há um mês atrás, é bonito, tem até um cinema ali, muito legal lá dentro, ali moravam várias pessoas em palafitas, eles alojaram esse pessoal e construíram o shopping, aqueles prédios ali são do Pina, aqui em Recife, em compensação, olha aqui ó, a pobreza, coloca aqui o pessoal morando na beira da água, isso antigamente eram favelinhas, né, hoje em dia já são casas, mas ó, a beira da água, e hoje em dia, hoje em dia eu falo, já tem bons anos, né, o que passa aqui é um metrô, não mais o trem como antigamente, metrô de Recife, apedrejado, esculhambado, pelo pessoal que estraga, o que o poder público já faz pelo povo, a ponte aqui, vamos voltar agora, sentido, aeroporto, é isso aí, o Contaste, e o Mar, o Shopping e a pobreza aqui, as casas, não tão longe, para o lado de lá tem mais, aqui a Avenida do Estevam de Estudo, 7 de Setembro, Mascarinha de Moraes, em Ribeira, e, estamos deixando aqui a ponte, não sei o nome dessa ponte, mas, está tudo fechado, porque é 7 de Setembro, esses galpões aqui, essas empresas, aí tem uma igreja aí, para variar, vamos lá, Recife, 7 de Setembro de 2022, o dia, aí, ó, mais um pouquinho, na Avenida Mascarenhas de Moraes, na Imbira e Beira, 22 de Setembro de 2022, o dia do Bicentenário da Independência do Brasil, Recife, Pernambuco, Brasil, logicamente, tudo fechado, porque é feriado, isso aqui, é uma parte de, galpões, empresas, distribuidoras, uma parte bem comercial aqui, no bairro da Imbira, vamos lá, seguindo o sentido, aeroporto e praia, eu vim de lá, acho que eu vim para lá, dando sequência aqui, ainda na Mascarenha de Moraes, muitas empresas de automóveis, aqui, ó, caminhões, Vários caminhões, aqui, ó, Volkswagen, caminhões e ônibus, ó, do exército, passando, pessoal voltando aqui ainda, pessoal do exército agitando ali, a torre ali, e aqui, vamos seguindo aí, tem muita coisa pela frente, não vou gravar tudo, depois eu edito o vídeo aí, então os caminhões aí, para quem tiver dinheiro, vem aqui comprar, na Mascarenha de Moraes, depois eu peço aí, ó, a minha comissão, para o gerente aqui, da Veneza Diesel, é Volkswagen, é garantido, né, pense num garoto propaganda, que não ganha nada, ó, é isso aí, é de Moura lá, vamos embora, olha aí, que temos aqui, os bichões aí, JCB, eu acho bonita, essas máquinas, quando eu era pequeno, a gente fazia, de madeira, e lata, lata de leite ninho, de óleo, tipo, imitando essas escavadeiras aí, ó, amarrava os barbanos, para puxar na lateral, era a criatividade que tinha, o bebê pequeno, era original, assim, igual tem hoje em dia, que até a pilha, controle remoto e tal, era muito caro, para aquela criançada, até os carrinhos de ferro, que hoje em dia, são bem baratinhos, não era qualquer criança que tinha, dos anos 70, 80, olha aí, pessoal, JSB, no Mac, aqui, também, na mascarinha de Moraes, vamos embora, cabra cabriola, aí você vai falar, nunca viu não, esse tipo de maquinário, já vi, eu acho bonito, por isso registrei, é, tem gente que gosta, é, tem gente que gosta, então, tá aí, aí pessoal, não podia deixar de mostrar, para vocês aqui, ó, os carros elétricos, olha o vermelho, ó, os vermelhos, que bonito, nesse local, já aqui, minha completa, de veículos, 100% elétricos, olha o telefone, ali, 8198, 81983255862, o garoto propaganda, que não, tá ganhando comissão, mas deveria, é, achei legal, tô mostrando ali, ó, a Hyundai, lá do outro lado, e, vambora, vamos ver quem tá filmando, olha aí, ó, olha aí, pessoal, do canal Opinião X, não esqueçam de deixar, aquele like, gostoso, quem não for inscrito, se inscreva no canal, Opinião X, faça um comentário, nesse vídeo, que é importante, compartilhe, olha aí, ó, não podia deixar de mostrar, em 7 de setembro, de 2022, o ônibus bicentenário, da independência, o bandeirão, o bandeirão, ali, ó, no Brasil, verde, amarelo, nossa bandeira, jamais será vermelha, olha lá, pessoal, vamos, aqui, será que é essa, a tal faculdade, o Ninter, onde está, estaria instalado aqui, o palanque oficial, dos representantes, civis e militares, no desfile, alguém sabe, o que é isso aqui, os mais novos, as crianças, sabem o que é isso aqui, uma peça de museu, que a Oi, ganhou um contrato, bilionário, para instalar, milhares, pelo Brasil, se não fosse, alguns milhões, e a maioria, está aí, até hoje, muitos, até, ligam, o display, mas não ligam, para lugar nenhum, não funciona, e outros, todos colhambaram, tem manutenção, há muito tempo, apesar, de estar, constar no contrato, deveria ter, né, bom, vou aproximando, aqui, desse prédio, para ver, realmente, se é a tal faculdade, nunca passei aqui, tem muitos anos, que eu não venho aqui, né, nessa avenida, ou aqui do bairro, passei pelo outro lado, de metrô, depois que estou aqui, há uns dois anos, e meio, mais ou menos, novamente em Recife, então, vamos ver, o prédio bonito, olha lá, o outro bandeirão, aquele ali, eu mostrei, o do açaí, não é outro, é outro bandeirão, aquele ali, bandeirão do Brasil, olha, o ciclo do terror, olha, o ciclo do terror, que eu estava passando aí, o comercial, olha lá, dá até para dar uma picadinha, olha aí, para quem não vem ao ciclo, está aqui na mascarina de Moraes, o ciclo do terror, olha lá, o ciclo do terror, você vai vir, ou você está com medo, olha o Fred Krueger, você vai vir, ou você está com medo, o ciclo do terror, olha o Fred Krueger, o cara é um palhaço do mal, eu conheço uma menina, lá de BH, sabe, uma bebê, que ela adora palhaços, olha aí, olha, o ciclo, o prédio, o caminhão do exército, está entrando aqui, outra bandeira do Brasil, lá ao fundo, o bandeirão, outra bandeira, olha o prédio aqui, é da faculdade mesmo, olha lá, é, universo, eu tinha falado do Ninter, não é o Ninter, é universo, é de bonito, olha lá, estão desmontando o palco aqui, é isso mesmo, segundo as informações da televisão, em frente ao universo, olha, um prédio de design moderno, bem colorido, olha o outro bandeirão lá, e aí, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Filmar aqui por fora A entrada Do circo do terror Aí o circo do terror, aqui em Recife, será que é bom? Bom, se alguém foi ou for ainda, deixa aí nos comentários, eu não vou entrar mais lá porque não tem ninguém ali, o pessoal pode reclamar então, até a próxima! Deixa eu só mostrar esse bandeirão aqui, ae pessoal, o bandeirão, a bandeira do Brasil é verde, amarelo, azul e branca, não é vermelha, a outra lá, vamos ver se no ano que vem os ministros do STF não vão mandar retirar também as bandeiras?